Maraca, não pude ir, precisava descansar Passou uma semana agora aqui em casa Faz que a goleada e vamos classificar Já joguei nesse pacá embolotado Mais uma vez todos vão me ver brilhar O torcedor pode ficar preocupado Porque o Vasco da Gama veio aqui para ganhar Joga, joga e vibra, joga, joga e vem Porque a Libertadores vou jogar no que vem Joga, joga e vibra, joga, joga e vem Mesmo a gente sendo truta A partida é a segunda E só um vai seguir além Depois do jogo vamos tomar uma birita É birita, é birita, é birita E pra acompanhar uma batata frita Com birita, birita, birita Já passamos lá na boate da Rita Toma um é e birita, é birita O professor até fica tiririca Mas uma baladinha não faz mal para ninguém Joga, joga e vibra, joga, joga e vem Porque a Libertadores vou jogar no que vem Joga, joga e vibra, joga e vem Mesmo a gente sendo truta A partida é a segunda E só um vai seguir além Cara, então já tá marcado Uma hora, lá na Ritinha topa tudo Ani, Matunes Altyazı M.K. Altyazı M.K.